Música Flander Hacke Mascarenhas, candidata a prefeito de Santo Antônio Jesus pelo PSOL Nesse momento que antecede ao debate entre postulantes do executivo local Promovido pelo Infossage e Rádio Clube em Santo Antônio Jesus Flander Hacke, sua expectativa diante desse grande evento que acontece aqui hoje? Boa noite Mascarenhas, boa noite ouvintes A minha expectativa é que na verdade nós venhamos aqui Ter a possibilidade de podermos discutir os propósitos dos projetos Para na verdade vir governar, gestar a nossa cidade Administrando da melhor forma possível o tempo que nós temos Para poder transmitir para a população aquilo que nós pensamos em fazer para Santo Antônio Jesus A partir de 2017 Esse é o pensamento que eu tenho Essa é a oportunidade que eu quero ter De poder discutir o meu programa de governo com a população santoniense Mostrar o quanto eu sou diferente dos outros quatro candidatos Que eu digo constantemente que os quatro são do mesmo Estiveram juntos em vários momentos Diferente é votar em Frederic Eu sou defensor do Fora Renan Como fui do Fora Dilma Como fui do Fora Cunha E agora, efetivamente Essa é a nossa campanha Fora Cunha E o resto está por vir O que quer dizer da receptividade de sua candidatura nas ruas de Santo Antônio Jesus? A expectativa é semelhante, cada vez melhor, cada vez maior O crescimento do nosso eleitorado As pessoas conscientes, as pessoas de bem As pessoas que pensam em fazer política da melhor forma possível Pensam em votar diferente Votar naquele que melhor Venha administrar e dirigir o nosso município A entrevistada agradece o espaço que aberta aqui as suas coordenações de nós O agradecimento é meu E eu peço a você, eleitor, que pense bastante Que dia 2 é um passo para a liberdade Acabar com essa política besta Dessas duas quadrilhas de São João Jacu e Beja Flor Dessas duas escolas de samba que é Jacu e Beja Flor Eu quero ser prefeito de verdade Do povo de Santo Antônio Jesus Sem essa coisa de grupo Franderac, prefeito 50